O problema da falta de água atinge todos os anos muitas comunidades piauienses. E hoje foi assinada uma ordem de serviço que promete ajudar para a perfuração de poços tubulares nesses municípios que sofrem com a estiagem. Esta é uma ação do programa Força-Tarefa das Águas do governo federal. A repórter Natália Carvalho tem mais detalhes. O presidente da Fundação Nacional de Saúde, Miguel Marques, chegou acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. A visita do presidente da Funasa ao Piauí foi para a assinatura da ordem de serviço para a perfuração de mais poços em municípios do interior do estado. Uma iniciativa do governo federal através do programa Força-Tarefa das Águas, que tem por objetivo levar água tratada para mais de 600 mil pessoas nas regiões mais necessitadas do país. Juntamente na Casa Civil, ele ligou todos os ministérios, MDR, Ministério da Saúde, Codervás, Funasa, para a gente levar água nos nove estados do Nordeste e no Norte de Minas. Então esse programa aqui, nós já centralizamos para cá no passado, 8 milhões, e esses poços já estão sendo perfurados. Nós estamos vindo aqui hoje assinar um contrato que vão ser investidos mais 20 milhões, num espaço de um contrato de 78 milhões. Ou seja, até o final do ano, a estimativa do governo federal é investir aqui 78 milhões de reais na perfuração e instalação de poços artesianos. Exemplos, claro, como transposição, agora lançou a transposição para o Rio São Francisco, para o estado do Piauí, o início dos estudos, investimentos maciços, nas mais variadas áreas, seja exército, denox, Funasa, Codervás, da perfuração de poços. E é uma meta, todos sabem da minha vinculação com essa área, de levar água às pessoas. Nós não podemos admitir que nos dias de hoje as pessoas hoje não tenham acesso à água. E a gente fica muito feliz de receber aqui o nosso competente, o diretor-geral da Funasa, o presidente da Funasa, para lançar esse programa que eu tenho certeza que vai ajudar a todos nós nessa missão. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba já tinha iniciado a perfuração de 180 poços. Com a formalização do novo documento, ficam previstas as instalações de 618 poços tubulares e 5 mil cisternas, espalhados em 43 municípios, que irão beneficiar um total de 14 mil pessoas. Os recursos que estão sendo aportados pela Funasa, no importe de 20 milhões de reais, onde serão perfurados mais de 600 poços tubulares por todo o Estado, isso realmente é uma graça que nós recebemos. Nós sofremos. Curimatar, por exemplo, que está a 782 quilômetros da capital, sofre problemas de água. Então, essa metodologia da abertura de poços está sendo definida aqui com a ajuda do ministro Ciro Nogueira e da Funasa, juntando aí Codevasf, juntando Denox. Alto Longar não fica diferente dos outros municípios. Claro que a demanda maior, tem alguns municípios que têm a demanda maior. E agora é o investimento que é água. Água para quem tem sede, que isso é urgente. E aqui você viu que vários municípios vão ser contemplados e os primeiros recursos já estão garantidos e empenhados. Os poços estão sendo perfurados e equipados com unidades de bombeamento acionadas por painéis solares, o que deve garantir o fornecimento de água sem custos de energia elétrica. Ao todo, serão investidos 20 milhões de reais.